... pelo PSB de Pernambuco, nobre deputado Gonzaga Patriota, um minuto. Senhor presidente, nosso pronunciamento trata de um acordo feito com Paulo Câmara, governador de Pernambuco, com o BID para saúde e educação. Aproveitar também, senhor presidente, para pedir aqui aos colegas que dêem uma analisada na PEC 2 de 2003, de nossa autoria, que transfere servidores públicos concursados para o destino onde estão há mais de 10 anos de interrupção, para abrir vagas para os concurseiros que estão aí. Por último, dizer que hoje houve uma reunião muito importante da Frente Parlamentar da Polícia Rodoviária Federal, onde a gente discutiu problemas da segurança nas estradas com a nossa coordenadora, Alice Portugal, sindicatos de todo o Brasil, e principalmente chamar o cadastro de reserva e os 194 também que aguardam esse chamado pelo Ministério da Justiça. Obrigado.